A poesia está no ar, na água, na terra, no fogo, em todos os lugares. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do No Ar Poesia Capixaba Podcast. Em nosso quarto episódio, nós te convidamos a conhecer a grande poetisa capixaba, Aide Nicolucci. Se você soubesse que suave está o veludo do céu, azul, azul, Todo sapecado pela brasa branca do sol coruscante. É a primavera, e as cigarras já estando cantando no meio das folhas Num canto quente que é toda a minha infância. Delicioso. Naquele tempo, eu me sentava numa pedra à beira da estrada, Na restinga morna, esperando o bonde da escola passar. Eu tinha preguiça de ir para a escola. É que, apesar de suas flores e de seus santos nomes, A escola cheirava a uma virtude triste, Com suas órfãs de xadrezinho, como burrinhos de carga, Sempre rezando. Rezando tanto que mais valera ser índio, nu e livre no meio da mata. E eu tinha preguiça de ir para a escola. Mas, as cigarras pegavam a cantar, Os caminhosinhos brancos de formiga se agitavam De vidinhas rápidas e independentes, E no capinzal verde, havia também um cri-cri de grilos vermelhinhos. Delicioso. Então, eu criava coragem, Ia colar o ouvido no posto que zunia, Dizendo que o bonde já vinha. Eu guardava meu coração no meio do capinzal, E levava minha inteligência contente para a escola. Corre, bondinho! Depressa! Desliza nos trilhos de prata! Escorrega de manso Entre barrancos úmidos de musgos e samambaias, E pontes de rios pequenininhos, Onde voluteiam martins pescadores pela restinga fora. Cantam as rolas e alírios vermelhos refrescando a terra. Eu ia contente para o dever, Uma beleza relativa que me empurrava. Hoje, Hoje eu sei que não há relatividade em nenhum plano de existência. O pobre desperta bloqueado por todos os lados. O rico tem remorsos de sua riqueza. E a religião ganhe pelo fundo dos conventos, Como um cão-pastor chicoteado, Rondando o cadáver de suas ovelhas. Naquele tempo, Toda a infância vê compreensações para o triste dever. Hoje ainda é triste crescer. Os novos tempos têm nos permitido olhar para trás E redescobrir na história a importância de artistas Até então ausentes dos estudos literários. É o caso, sem dúvida, Da poetisa Aide Nicolucci. Nascida em Alfredo Chaves, interior do Espírito Santo, Em 1905. É considerada a mais importante escritora capixaba de sua geração. O professor Francisco Aurélio Ribeiro destaca Aide Nicolucci Como a primeira escritora modernista capixaba, Ainda na década de 1920, Inovando ao escrever poemas sem rima e sem métrica. Aide se inspirou no neossimbolismo de Manuel Bandeira, Que posteriormente se tornaria seu grande admirador. A importância da escritora capixaba pode ser conferida na antologia A poesia brasileira contemporânea de Tavares Bastos, Publicado em Paris em 1966, Apresentando ao público europeu um panorama da nossa poesia moderna. A Aide Nicolucci aparece ao lado de nomes como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Jorge de Lima, Cecília Meireles, Mário Quintana, Murilo Mendes e vários outros. Para além da ousadia estética, Aide foi uma mulher que teve a coragem de denunciar as injustiças do seu tempo. De acordo com Júlia Almeida, A chamada poesia política atravessa a obra da escritora, Principalmente entre os anos 1930 a 1940. A inspiração revolucionária se faz presente no poema Zabumba, Apontada por Francisco Aurélio como seu poema mais radical. Conforme Júlia Almeida, Zabumba narra a transformação de uma vida, Da infância inocente, Que não conhece o dano e a desigualdade social, A juventude que anseia por mudança e pela revolução. Aludindo aos temas da cultura popular, Como o circo e o carnaval Zé Pereira, O poema foi publicado em 1934, Ano anterior ao Levante Comunista, Uma tentativa de derrubar a ditadura de Getúlio Vargas. Zé Pereira! Ai, Zé Pereira! Que efeito da minha infância, Zé Pereira! Você carregou minha inocência no seu bombo, Lá pro Congo! Ai, Zé Pereira! Que saudade de minha meninice! Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor! Tem de noite e de dia? Tem, sim, senhor! O palhaço e a mulher? Tem, sim, senhor! Sururu na freguesia? Tem, sim, senhor! Chorei! Chorei porque meu amor disse que ia me abandonar. Tombei, tombei e mandei tombar o menino vadio de perna pro ar. Ai, Zé Pereira! Zé Pereira! A vida ficou tão triste. As coisas estão tão longe. Nunca mais a idade de ouro dos idílios. Nunca mais sonhos de amores sossegados. Os noivos ricos envenenam o mundo. Os noivos pobres estão desempregados. Nunca mais contos de fadas da avózinha. Quando a infância enroda de braseiro. Menino rico sai da escola pra polícia. Menino pobre é escoteiro. Zé Pereira! Ai, Zé Pereira! Vem fazer um zabumba aqui pras crianças grandes que estão tão tristes, tão sozinhas, condenadas a morrer na guerra. Vem fazer um zabumba decisivo de verdade com todos os gritos da mocidade traída nos seus direitos. com todas as críticas às autoridades falsificadas, zabumba de dor e de lágrimas transfiguradas, na noite acesa de tochas e de cântigos vermelhos. Hoje tem revolução? Tem, camarada. Contra a guerra imperialista? Tem, camarada. Contra a fome e a opressão? Tem, camarada. Contra a gana dos palhaços? Tem, camarada. Contra o horror da escravidão? Tem, camarada. Chorei. Chorei porque meu amor disse que ia me abandonar. Tombei. Tombei e mandei tombar o burguês criminoso no fundo do mar. O engajamento político de Aide Nicolucci a levou a participar ativamente do Levante Comunista de 1935, tendo sido presa pela ditadura Vargas no Rio de Janeiro, A Cidade Onde Morava. A escritora publicou um único livro de poesias chamado Festa na Sombra, em 1943, há exatos 80 anos. Destaque para o poema Arpejo, incluído por Manuel Bandeira na antologia Obras-Primas da Lírica Brasileira, também lançado no mesmo ano. Voz do amor, cheia de bonança, Nesse peito rude, Quem me fez tão mansa? Quem pintou a lua tua voz macia, Doce murmúrio de um longínquo rio? Em que circo mudo essas asas fluidas Pulam cordas bambas feitas de veludo? Gosto de escutá-la no meu quarto escuro Como o arrulho morno de uma rola viúva. Nem teus olhos de alga ou teu beijo surdo Têm mais sortilégio que essa voz noturna. Voz que nem a ausência, nem a eternidade emudecerá, Ficará ressoando como numa concha, Fica a voz do mar. O livro Festa na Sombra abrange ainda As indagações próprias da inquietude da artista, Segundo explica Francisco Aurélio, Como o sofrimento da dúvida, O pecado da indiferença, A necessidade do sonho, A solidariedade e o amor como sentido da vida. Aide faleceu aos 65 anos em 1970. Além de poemas, também escreveu contos, Crônicas, traduções e artigos de opinião, Boa parte deles publicados em jornais e revistas Do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Trajetória Entre os enlevos de uma vida acesa, Em gozo e mágoa, Alternativamente a alma evolui E surge adolescente Na trama de ouro dos seus sonhos presa. E vem vindo as torturas, A incerteza, A dúvida, O terror, A ânsia impotente De querer desvendar Abertamente As altas concepções da natureza. Vem a ambição do bem apetecido, Todo o amor, Toda a glória resplandecente, Todos os astros Que há no céu escuro. E que resta de tanto haver querido? Um punhado de poeira no presente, Com incertos brilhos de ouro No futuro. Canção Outono de minha vida, Terra sem sol, Sem orvalho, O vento levando as flores Sem deixar frutos nos galhos, Fonte na rocha oprimida Sem encontrar seu caminho, Sabendo que há tanta sede Matando as aves nos ninhos, Sentir que o frio enrigela Furnas e tocas nos montes, E o sol chorando na névoa À procura de horizontes. Ó verão de azuis perdidos, Vem aquecer o meu leito, Eu tenho ainda um mundo de sonhos Tentando florir em meu peito. Produção, pesquisa, apresentação, direção e edição Ivine Matos Produção, pesquisa, apresentação, roteiro e direção Fernando Gasparini Pesquisa e consultoria literária Fabiane Taylor Designer gráfico Fábio Melo Mídias sociais Savia Alana Vinheta Douglas Tubarão Fotografia João Vitor Barbosa Este podcast foi idealizado por Ivine Matos e Fernando Gasparini Programa Poesia no Ar Produção, Dona Música, Produções Culturais e Comunicação Patrocínio, Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo Funcultura, Secult Espírito Santo Projeto selecionado pelo edital de produção e difusão de obras literárias E incentivo à leitura no Espírito Santo, ano 2021 O Poesia no Ar é um programa criado em 2016 E está em sua quarta temporada Você pode conferir todo o nosso conteúdo Em todas as plataformas digitais Além do nosso site poesianoar.com.br E aí E aí E aí E aí